Olá, somos estudantes Maria Eduarda, Gabriela Cordeiro e Isabela Calisto, da Escola Alejandro Iague Maior, localizada em Giparaná, Rondônia, região norte do Brasil. Você já ouviu falar de tutoria? Sabe o que é tutoria? A tutoria é uma ferramenta pedagógica de uma escola em tempo integral. Essa ferramenta auxilia e ajuda o aluno em sua vida escolar e profissional. Aconselha e motiva o tutorado a seguir cumprindo seu projeto de vida. As grandes dificuldades que os professores apresentaram em relação à tutoria foi a falta de comprometimento de muitos alunos com a mesma. Os que não entregam as atividades, os que não mantêm o contato frequente, por exemplo, dificultam o auxílio do tutor. Um dos prazeres que a tutoria oferece é poder orientar um aluno que está disposto a ouvir, que anda ao lado, que colabora, que pede ajuda e deixa o tutor instruí-lo da melhor maneira. A tutoria é um instrumento de acompanhamento pedagógico e tem como objetivo guiar o aluno. Ela se torna bem mais agradável quando há cumplicidade e comprometimento de ambos os lados, o lado do tutor e, principalmente, o lado do tutorado. A tutoria contribui para que uma educação de qualidade seja alcançada na escola. Desempenho é um papel importante no desenvolvimento para as competências do século XXI, melhorando o desempenho acadêmico, pessoal e profissional do estudante.